Oi Wagner, tudo bem? Oi Andresa, tudo ótimo. Então, vamos para a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, né? Vamos te fazer algumas perguntas sobre o que tu achou sobre o processo de coach, quais são as mudanças que tu percebeu aí na tua vida. Na verdade, quais foram os ganhos que tu teve nesse processo aí de coach? Show. Estamos preparados. Estamos preparados? Então, conta para nós, Wagner. Para mim, para quem vai te assistir, qual foi a maior mudança que tu identificou no teu comportamento ou no teu sentimento? A minha maior mudança que eu notei em mim mesmo, Andresa, foi o sair da zona de conforto, né? Que quando a gente está acostumado a fazer sempre a mesma coisa, a gente cai numa rotina, né? Não pensa em fazer outras coisas diferentes. E, realmente, nesse trabalho que a gente fez, né? Deu para notar que a gente consegue fazer muitas outras coisas mantendo a nossa rotina. Entende? Então, tu percebeu que tu estava na zona de conforto. Nossa, eu estava muito na zona de conforto. E, Wagner, o fato de estar na tua zona de conforto, tá? Na zona quentinha lá. O que que estava atrapalhando a tua vida? O fato de tu estar na zona de conforto? Desculpa, Andresa. O que que eu estava perdendo? Desculpa, eu não entendi essa pergunta. O que que tu estava perdendo por estar na tua zona de conforto? Olha, eu estava perdendo coisas boas do dia a dia, né? Do acordar com a família, aquela pressa sempre de querer sair para trabalhar. Eu acho que aproveitar os melhores momentos, assim, com quem está perto da gente, né? Da melhor maneira, também. Eu estava condicionado a fazer sempre a mesma coisa. É, eu digo acostumado, né? Eu disse condicionado. Condicionado a fazer a mesma coisa. Sim, pois é. Eu digo que eu estava acostumado, assim, né? O cara levanta e vai trabalhar. Volta para casa. Daí faz as mesmas coisas. Por mais que a gente faça as mesmas coisas agora, a gente tem mais sentido em fazer. Olha só que legal. É, até de brincar com os piá, né? Um exemplo. Tipo, agora, quando eu estou brincando com eles, é com eles. Sabe, eu procuro não me distrair com outra coisa. Principalmente telefone, né? Hoje em dia está demais, assim. Eu coloquei uma meta. É, eu coloquei uma meta para mim de chegar em casa e abandonar o telefone. Só se alguém me ligar, assim, sabe? Mas estou tentando fazer isso. Por enquanto está dando certo. E não estou perdendo nada, também. Tá. E o fato de, olha só, está brincando então com os piá, está 100% ali, está consciente. Que resultado isso trouxe para a vida deles? Olha, para a vida deles, eu acredito que, não sei se vai mudar muito agora, né? Mas eu acredito que no futuro eles vão lembrar disso, né? Assim como a gente lembra também, né? Sim. Eles vão lembrar e dizer, pô, meu pai me deu a atenção que eu precisava. Entende? Isso, mas assim, nesse momento, tu não observou nenhuma mudança? De repente, eles estão mais tranquilos? Tu não observou nada de diferente? Eu noto que eles estão mais felizes. Olha só. Até quando eu chego em casa, assim, o meu pequenininho, assim, é uma alegria só, sabe? Papai, papai. Ah, que legal. Olha, se eu vou filmar ele chegando, eu vou te mandar, tu vai ver. É uma alegria só mesmo. Tanto dele quanto minha. Tá, legal. Então, isso é um bom ganho, né? É, eu tenho um exemplo dos meninos, assim, né? Mas várias outras coisas, né? Até de chegar em casa e dar aquele beijo quente na minha esposa, né? E a pessoa que tá do meu lado sempre, né? Ô, Magna, já que tu tocou no nome dela, teve ganhos no teu relacionamento? Teve, teve muitos ganhos. Teve muitos ganhos. Nossa, nós mudamos muito. Tudamos muito mesmo, assim, em todos os sentidos, né? No respeito, no amor, no carinho, no afeto. Em todos os sentidos, assim. Eu me lembro que numa sessão de coach, tu me comentou que as pessoas que estavam ao redor de vocês já tinham notado a diferença do relacionamento de vocês, pela maneira como vocês estavam se tratando. Conta pra aí, pra nós, pra quem vai estar te assistindo. Qual foi essa diferença? Ah, como eu falei, a diferença, assim, a gente... Eu e ela praticamente não notamos, né? Na verdade, a gente tá se tratando com o verdadeiro carinho e respeito que a gente precisa e merece. Mas as pessoas que estão de fora, né? Principalmente a família, assim. Esses dias a gente foi jantar na casa do tio e... E ele chegou pra nós. Nossa, mas vocês estão num love, né? Ultimamente. Sabe? Tipo, a gente não notou, né? Mas é palavras de carinho, né? Ah, amor, me alcança isso, por favor. Ou, né... Essas coisas simples que a gente realmente não notava, né? Não tava fazendo e começaram a fazer. Isso, isso mesmo. Ah, legal. E, Wagner, e contigo? Qual o teu maior ganho? Agora vamos... A gente falou do teu relacionamento, falamos do teu... Do teus filhos. E contigo? Com o teu trabalho, teve ganhos? Teve. Acho que todos os pontos, assim, que a gente conversou, teve ganhos, né? Não adianta, cara. Ganha algumas ferramentas, né? Como tu mesmo diz, né? Algumas ferramentas que a gente ganha, que a gente pode usar no nosso dia a dia em várias questões, assim. De trabalho, de lidando com pessoas, né? Mas teve muitos ganhos, sim. Acho que a autoestima da gente aumenta também, né? Nesse trabalho que a gente faz. A gente acaba acreditando... Muito mais em nós, né? E também o sentido da gratidão. Eu comentei contigo essas sessões, né? A gente aprende a ser muito mais grato do que a gente tem, né? Do que a gente... Do que a gente precisa, assim, né? Acorda pra esse sentimento. Isso, é. É um sentimento que, hoje em dia, eu quero levar isso comigo, assim, né? De gratidão. Gratidão por ter as pernas, por ter os braços, por acordar, né? Por ter a minha esposa do meu lado, meus filhos, minha casa. Tua cama. Esse é um sentimento que eu quero levar com... Isso, tudo, né? Meu sofá. Meu trabalho, teu sofá, teu controle remoto. O controle remoto, senhor, eu já estou dividindo ele. É, mas igual, mesmo dividindo, você faz parte aí da tua vida. Tem que agradecer. E o fato de ser específico em relação às situações com a gratidão, gera mais gratidão. Quanto mais tu vai, que nem tu tá falando assim, eu comecei a ser grato por várias coisas da minha vida. Talvez eu já fosse, mas eu não tava sendo específico e não tava olhando pra isso. Agora tu tá. É o que eu falei, principalmente, no começo ali, né? No começo, a gente, realmente, se o cara não vai atrás de fazer alguma coisa, o cara fica sempre na mesa. Entende? Ah, vou levantar, vou trabalhar, vou fazer meu serviço, volto pra casa, faço isso, faço aquilo, entende? Por mais que agora eu continuo fazendo isso, só que agora eu realmente faço diferente. Eu agradeço por poder fazer isso, entendeu? Esse que é o sentido que eu falei da gratidão pra mim, né? Tu mudou o teu ponto de vista. E isso? A tua visão. E aí, se tu muda a tua visão, tu muda o teu sentimento. Aí tu tá bem. Não é a questão, eu sempre falo assim, pra quem me acompanha e pra quem faz coach comigo, enfim. A questão é como nós enxergamos a vida, além de que nós colocamos pra olhar. Porque eu posso fazer as mesmas coisas, como tu disse, a minha rotina continua a mesma. Mas as lentes que tu tá usando agora são diferentes. Elas são mais coloridas. E aí, tu passa a te sentir bem. Isso aí. Totalmente, totalmente certo. É. Dentro de um treinamento que eu faço, eu sempre digo o seguinte assim, que lente tu quer usar? A preta ou a azul ou a rosa? Porque se tu botar a lente preta pra enxergar o mundo, só vai enxergar coisas ruins. Mas se tu botar a lente rosa lá do amor, da gratidão, vai enxergar tudo que tu faz de uma outra maneira. Um sentido novo pra vida. Wagner. Isso aí. O que mais? Mas tem uma profissão nova aí, né? Vou te puxar um pouquinho, tá? Contar. Sei que tu teve uma profissão nova, né? Que tu já concluiu algo que tu já tava fazendo, né? É, nesse trabalho eu acabei fazendo um... Na verdade, eu tava meio relaxado, né? Aquele negócio de deixar de lado. Tá, não era importante. Isso. É como tu falou, não era importante. Aí eu fui deixando de lado, deixando de lado. Até que eu acordei, né? E vi que talvez não seja o ponto, assim, que eu quero chegar no final. Entendeu? Mas acho que é um ganho. Entendeu? É um conhecimento a mais, é uma prática a mais, um exercício a mais. Daqui a pouco uma atividade nova, né? Que esteja surgindo, que é uma oportunidade nova. E vamos tentar. Eu não vou falar muito ainda, porque ainda não tô 100%, né? Sim, claro. Mas o fato é que tu experienciou algo novo. Sim, sim. É, eu acabei cumprindo um curso online, né? Não ficou pela metade. É, não, não. Que tiver... Exatamente. Acho que se eu não tivesse feito o curso contigo, acho que esse curso que eu tava fazendo teria ficado pela metade. Saiu exatamente com o porto completo. É. É aquilo, né? O cara, por mais que o cara ache que tava fazendo demais, o cara vê que ainda consegue fazer mais. Entende? Antes eu fazia as mesmas coisas que eu faço agora, agora eu consigo fazer mais coisas. Eu tô conseguindo ler, achei tempo pra ler, que é uma coisa que eu não fazia há muitos anos aí. Terminei o livro, que tu me indicou pra me ler, A Cinco Linguagens do Amor, que também é muito bom. Já tô indicando pra vários amigos. Muito legal. E aí, aplicou alguma coisa do livro essa semana que passou? Como é que foi? É, na verdade, eu agora... Eu terminei ele hoje de manhã de ler, né? Viu que eu vim pra casa, né? Pra terminar. Aí eu vou... Agora eu quero debater com a Suzy, assim, né? Das Linguagens do Amor. Ela acha que eu tô numa, mas eu lendo o livro hoje, eu pensei que eu tô no outro. Tô em outra linguagem, né? Olha só. Eu e ela vamos conversar hoje, vamos ver o que que vamos fazer. Geralmente, as linguagens que... As nossas linguagens é aquilo que a gente mais pede pro outro fazer pra nós. Tipo, aquilo que eu mais reclamo. Por exemplo, se eu sou casada e chego em casa e faço todas as minhas atividades do lar sozinha e fico reclamando, poxa, fulano, tu não me ajuda a lavar louça, tu não me ajuda a secar a louça, tu não me ajuda a arrumar a cama. Essa é a minha linguagem de amor, que é a cama, que é aquela famosa... Hã? E dá pra misturar duas linguagens de amor, não? Sim, tem pessoas que têm a primeira mais importante, depois tem a segunda, depois tem a terceira. Na verdade, todos nós temos todas as linguagens, mas tem uma que é a mais importante, que é aquela que, de fato, enche o nosso canto. Realmente, o cara se neclica um pouquinho com cada, né? Isso aí. Um pouquinho com cada linguagem que ela se identifica, mas acho que a gente falou, acho que a mais se identifica... E é aquela que tu reclama mais. que o outro, tu reclama pro outro que ele não tá fazendo. Se tu perguntar pra Suzy quais são as tuas reclamações referentes a ela, tu pode ter certeza que tu vai descobrir a tua linguagem de amor. Ou tu mesmo faz o exercício de te observar. O que eu reclamo? Por que nunca tá 100% que a Suzy poderia ser melhor? Aí tu vai dizer, poxa, essa aí é a minha linguagem. Tá tudo certo. Já caiu fichas, né? Eu já achei a minha linguagem. Já, viu? Eu vi que tu... Eu tava em dúvida de duas. É isso aí. Mas não fala aqui porque ela tá gravando. Não pode deixar. Senão vou ter que editar depois. Não, pode deixar. Vou falar em casa pra uma mulher. Isso aí, isso aí. É ela que tem que ouvir. Mas que bom. Isso é importante, Wagner. Essa descontração e esse bem-estar com a esposa. E tu vê que um livro pode trazer tanto conhecimento. Daqui mais uns anos a gente vai ter que ler de novo. Hã? Daqui mais uns anos tem que ler de novo, né? Pra não esquecer também. Não, daqui uns anos não, né, Wagner? Daqui um mês, dois meses, tu lê de novo. Três meses. Não, não, não. Daqui um mês, dois meses, a gente tá aplicando ainda as linguagens. Não pode deixar esquecer. Tem que ler pelo menos aí de seis em seis meses. A gente não vai e não quer esquecer mais. O que tá sendo tão bom? É isso aí. Então tá, Wagner. Vários ganhos. Vários ganhos. Hã? Várias moedas. Vários ganhos. Várias fichinhas caindo e... Só o fato de se tornar consciente da mudança, já aconteceu a mudança. Porque enquanto eu tô inconsciente, eu vou mudar o quê? Eu só mudo aquilo que eu entendo, que eu sei. Aquilo que eu não tô percebendo em mim, como é que eu vou mudar? Isso aí. Faz sentido, não faz? Faz, faz muito sentido. Tá, uma última pergunta, tá? Sobre a questão do dizer sim pra todo mundo. Isso é uma coisa que a gente trabalhou. Como é que tu te sente em relação a isso? Na verdade... Como é que eu vou dizer assim? A questão do dizer sim... Claro que eu tô trabalhando em mim ainda, né? Mas... Como é que eu vou dizer? Eu não tive mais situações assim que eu passei desse... Né? Dessa situação assim. Sim. Mas eu procuro... Agora tipo, fazer o que é melhor pra mim. Entende? Se eu tiver que dizer não pra alguém, eu digo, mas não fico me... Nem antigamente, né? Um tempo atrás eu ficava me culpando assim, né? Que chicotinha. É... Situações assim, né? Principalmente no serviço, assim, mas... Mas tá... Tô trabalhando isso em mim ainda. Então, olha só... Mas agora eu sei que eu consigo dizer não sem me arrepender, entende? Olha que grande. Eu sei que... Tipo, eu trabalho isso em mim, né? Pô, mas claro, o cara pensa, né? Faço ou não faço? Não, mas se eu fizer, pode ser isso. Se eu não fizer, vai acontecer isso. Então, né? Vou fazer. É, tipo, agora eu tenho uma resposta mais consciente. Isso, exatamente. Uma resposta mais consciente, assim, né? Antes que a gente falou, eu dizia sim pra não desagradar, né? Assim, não... Não, agora quem tem que me agradar sou eu, não é os outros, né? Não adianta. Isso mesmo. E olha só que interessante, Wagner. O fato de tu começar a te priorizar, tu para de encontrar situações aonde tu tem que... Como tu disse, ó... Não tá mais acontecendo situações. Para que eu tenha que estar dizendo não, né? Agora tu tá vivendo, tu tá tranquilo, porque tu não tá preocupado com isso. Talvez até surjam situações que tu nem perceba, porque tá sendo normal tu te priorizar. Então, quando tu te bota em primeiro lugar, para de aparecer situações que tu tem que estar sempre dizendo sim pros outros. É como assim, ó... Cada vez que eu digo sim, sem vontade de dizer sim, só pra agradar, mais situações aparecem pra mim ter que estar dizendo sim, sem vontade de dizer sim. Sabe? Forçado, que na verdade eu tava com vontade de dizer não. E aí quando eu começo a dizer não pras coisas que eu não quero, essas situações param de aparecer. As coisas ficam em paz, porque tudo está bem contigo mesmo. Sim. Isso aí. Fez sentido? Fez, fez sim. Nada melhor que estar em paz. Exatamente, exatamente. Então tá, Wagner, muito obrigado. Obrigado por compartilhar aqui os teus ganhos, né? E firme aí no estar consciente. Quantos ganhos foram, né? Viu? Nossa! Não, tem aquela lista inteira, que eu nem quis puxar aqui toda a lista, né? Se a gente for puxar a lista todinha, que tu voltar a pedalar, que tu voltou... Muita coisa legal que aconteceu. É, é o que eu acabei de falar, né? Voltei pro meu áudio de violão também, né? É o que eu acabei de falar. Eu continuo fazendo todas as coisas que eu faço, mas agora eu consigo fazer mais coisas ainda, né? Tá falando até na missa. Lembra a questão do falar que tu não conseguia falar? Ah, tá gravando um vídeo aqui pra botar no meu canal do YouTube. Olha só que ganho. É. Pra quem não conseguia falar lá na missa, lembra? Sim, sim. Não conseguia ler nada, né? Não consegui. Tô até cantando. Tá até cantando, olha só. Tá cantando, tá gravando vídeo pro YouTube. Cadê o Wagner todo, né? Na verdade, ele tava... O verdadeiro Wagner tava escondido. Agora ele realmente surgiu. É que quando a gente elimina o medo do julgamento, Wagner, eu faço aquilo que eu sou. Porque tu eliminou esse medo, né? De ser criticado, de ser julgado. Isso vem com um ganho. Isso aí. Isso tá aí. Muito bem. Muito bem.